Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair e chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo desenhão Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender porque se agridem Se empurram por o abismo Se debatem, se combatem Sem saber, meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa que pode sair Adeus Minha dor eu não consigo Minha dor eu não consigo Minha dor eu não consigo Minha dor eu não consegui